Fala galera, meu nome é Lucas, voltamos com a parte 2 do vídeo das individualidades mais poderosas de Boku no Hiro. Eu não imaginei que esse vídeo fosse ficar tão grande, por isso eu separei em duas partes. A primeira parte vai estar aparecendo aí na tela pra você, mas eu vou deixar na tela final desse vídeo. Por isso que é importante você assistir esse vídeo até o final. E não importa se você assiste esse vídeo aqui primeiro ou outro primeiro. Recomendo que você assista logo esse vídeo inteiro e depois você vai ver a outra parte. Aqui a gente vai ver da 5ª posição até a 1ª e no outro vai ter da 10ª posição até a 6ª posição. E aí você pode assistir o vídeo. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Em 5º lugar nós temos a nova ordem. A nova ordem permite ao seu usuário definir uma regra para os seus arredores, permitindo que ele manipule e conceda novas propriedades a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Isso pode variar de descrições simples às mais condicionadas, baseadas em causa e efeito. O usuário poderia se dar habilidades adicionais, bem como manipular a condição do corpo do seu oponente. Ela poderia até usar o seu poder em coisas incorpóreas, como ar e raios laser. Pra ela fazer esse tipo de coisa, precisava tocar no alvo e dizer o seu nome. Essa habilidade é descrita como um poder que redefine o que uma individualidade pode ser. De fato, a Star in the Strip poderia até usar nova ordem pra alterar a própria natureza da individualidade dos seus próprios efeitos. Ela constantemente mantinha uma regra ativa, o que lhe permitia conceder a si mesma características físicas sobre-humanas, ou seja, super-força, super-velocidade, super-durabilidade e etc. O que significa que sua aptidão física era semelhante, mas ainda assim consideravelmente mais fraca do que a do All Might. Em sua batalha contra o Shigaraki, ela usou sua individualidade pra remover todo o ar 100 metros à sua frente, forçando-a a prender a respiração, bem como pegar com segurança um raio laser que foi refletido de volta em direção a ela. Em situação mais desesperadora, ela pode desvincular seu domínio constante de características físicas sobre-humanas. Isso permitiu que ela usasse o movimento final com duas regras, mas posteriormente a tornou mais vulnerável e fisicamente mais fraca. Em quarto lugar, nós temos o One for All. O One for All é uma individualidade transferível que pode ser passada de um usuário pra o outro. Seu nome vem da sua natureza, sendo uma individualidade pra todas as pessoas. Pra que a individualidade seja transferida, o destinatário deve ingerir uma amostra do DNA do antecessor. Mas que pra isso funcione, o antecessor tem que querer passar seus poderes pra o próximo usuário. Se ele não quiser, não adianta outra pessoa ingerir o seu DNA que ele não vai ganhar os poderes. A própria origem do One for All é uma vontade poderosa que se recusou a se submeter ao Alphoron. Por essa razão, o One for All não pode ser roubado de forma alguma. Ele foi criado quando o Alphoron forçou seu irmão mais novo a ter uma individualidade de acumular poder. Porém, ninguém sabia que o irmão tinha uma individualidade de transmitir seus poderes. As duas individualidades juntas deram origem ao One for All. Pra que a individualidade seja transferida, o proprietário atual deve escolher livremente transferi-lo. No entanto, pode ser dado à força, pois o destinatário não precisa concordar com nada. Como o One for All não pode ser tomado à força, é uma das únicas individualidades que podem ser usadas em combate contra o Alphoron. Pois qualquer usuário do Alphoron simplesmente poderia ser capaz de roubar a maioria das outras individualidades. O One for All também permite que o seu usuário armazene uma enorme quantidade de poder bruto, permitindo que ele melhore significativamente todas as suas habilidades físicas a um nível sobre-humano. Isso resulta em níveis inacreditáveis de força, velocidade, agilidade e durabilidade. O usuário pode concentrar o poder armazenado em uma única parte do corpo ou espalhar o poder uniformemente por todo o corpo. Embora concentrar o poder só em uma parte coloque uma pressão muito maior do que colocar no corpo inteiro. O usuário também é capaz de controlar a porcentagem da energia que ele ativa. O One for All também é capaz de conceder ao seu usuário um aumento de força exponencial à sua individualidade, se ele tiver uma. As habilidades dentro do One for All são Gear Shift, a habilidade exercida pelo segundo usuário. Essa individualidade permite ao usuário alterar a velocidade de qualquer coisa que toque, permitindo que ele acelere a força do alvo, seja aumentando a força do impacto dos seus próprios ataques ou fazendo com que o alvo perca o controle da sua própria velocidade. Fadim, a habilidade exercida pelo terceiro usuário. Essa Queer que permite que o usuário acumule e armazene energia cinética enquanto se move. Essa energia pode ser liberada com uma explosão de velocidade e poder. Sentido de Perigo, essa habilidade é utilizada pelo quarto usuário, que permite com que o seu usuário detecte ameaças próximas. Chicote Negro, a habilidade do usuário Banjo, que permite o usuário produzir gavinhas de energia escura que são úteis para agarrar de longo alcance e aumentar a mobilidade do usuário. Cortina de Fumaça, a individualidade exercida pelo sexto usuário En. Essa habilidade permite que o usuário gere nuvens espessas de fumaça do seu próprio corpo, o que pode obscurecer a visão das pessoas. Flutuar, a habilidade exercida pela sétima usuária Nana Shimura. Essa individualidade permite ao usuário levitar. Em terceiro lugar, nós temos o All For Run. Essa habilidade permite ao seu usuário roubar individualidades de qualquer pessoa que toca para o seu uso pessoal ou para transferir essas individualidades para outra pessoa. O processo de dar e tirar individualidades é feito através do toque, através de um orifício na palma da mão do usuário, uma vez que recebe o contato. Uma vítima cuja individualidade foi roubada torna-se sem poderes, e perde quaisquer características anormais se os poderes forem do tipo mutante. Curiosamente, mesmo que o usuário possua individualidades do tipo mutante, os recursos subsequentes não se manifestam permanentemente no corpo do usuário, e em vez disso, elas podem convocar os usuários mutantes à vontade. Além disso, quando uma individualidade é roubada, a vítima fica desorientada e imóvel por um curto período de tempo. Enquanto isso, as pessoas que recebem individualidades através do All For Run tornam-se capazes de manifestar todos os seus atributos. Para o combate, o usuário do All For Run prefere combinar muitas das individualidades que ele coletou ao longo da sua vida para maximizar o seu poder e eficácia, muitas vezes em níveis verdadeiramente catastróficos. Como o usuário desse poder não tem escrúpulos em matar pessoas, ele não se detém nas lutas e até atingirá pessoas indefesas, usando-as como distração em seu favor. Mesmo com seus ferimentos graves e debilitantes, o símbolo do mal ainda assim se mostra um adversário incrivelmente temível, usando suas muitas peculiaridades para desencar de uma destruição ao seu redor. Foi sugerido pelo All Might que o All For Run foi usado para obter uma individualidade que concede a eternidade, explicando como seu usuário ainda está vivo até hoje. Isso mais tarde seria confirmado por Kyudai, que replicou sua própria individualidade, Life Force, e deu a original para o All For Run e se manteve com uma cópia. Em segundo lugar nós temos a Rebobinar. Rebobinar dá ao seu usuário a capacidade de reverter o corpo de um ser vivo de volta a um estado anterior. A individualidade é o resultado de uma mutação extremamente rara, e não tem nenhuma semelhança com qualquer individualidade em ambos os lados da linhagem da família da Eri. Quando Rebobinar é ativado, o chifre da Eri cresce e brilha intensamente. Aqueles que estão em contato ou nas proximidades da Eri no momento da ativação, começam a ter seus corpos rebobinados a estados físicos anteriores, desfazendo ou trazendo de volta lesões ou modificações do presente ou do passado. Ela é capaz de reverter as pessoas de volta a um ponto antes mesmo delas existirem, efetivamente apagando-as da existência. Shizaki até afirmou que essa habilidade pode retroceder à genética, apelidando esse poder de aterrorizante. Já foi mostrado que as fortes emoções da Eri desempenham um papel na eficácia da sua individualidade, lembrando como Mirio Tokayata riscou sua vida para salvá-la, ela cheia de esperança obteve a determinação de ajudar os outros, fazendo com que sua individualidade se ativasse espontaneamente e imediatamente desarmasse Shizaki, que havia se combinado com Shin. E como Midori protegeu a Eri, seu rebobinar permaneceu ativo e continuou a ficar mais forte, no qual Midori aproveitou para ativar o seu One for All full call 100%. Após essa batalha, a individualidade da Eri saiu de controle, e se não fosse o Ereza Red utilizando seu apagamento, as coisas teriam saído do controle. E aí o seu chifre voltou a encolher e o seu poder cessou. Não podemos deixar de citar que uma substância criada a partir do DNA da Eri é capaz de retirar as habilidades das outras pessoas, ou fazer com que elas percam suas individualidades. Foi assim que o Mirio perdeu a sua, mas ele só voltou a ter a sua individualidade com o mesmo poder da Eri, trazendo ele a um estado anterior, quando ele ainda tinha a sua individualidade, e assim ele ganhou seu poder mais uma vez. Para fechar esse vídeo, nós temos em primeiro lugar o apagamento. Essa individualidade permite o Aizawa cancelar as individualidades de qualquer pessoa que ele olhe. Quando o apagamento é ativado, o Aizawa é capaz de desativar a individualidade de uma pessoa até que ele feche os olhos. Ele precisa apenas de parte do corpo do alvo para estar à vista, para que assim ele possa apagar sua individualidade. Como a maioria das pessoas no mundo confia em suas individualidades para fins de combate, isso torna o Aizawa um oponente extremamente incômodo para qualquer um lidar. Como já foi mostrado, esse apagamento pode ser ativado em várias pessoas ao mesmo tempo, e permanece em vigor mesmo que o usuário olhe para outro local, desde que seus olhos permaneçam abertos. A tática de batalha do Aizawa consiste em cancelar a individualidade de um oponente, forçando-o a lutar em terreno plano e em seguida usar sua arma de captura em conjunto com a sua agilidade superior para derrotar ou conter o seu adversário em combate corpo a corpo. Sua experiência em combate e movimentos rápidos permitem que ele compense lutadores com peculiaridades do tipo mutante, que são imunes ao apagamento, pois ele cita que esses inimigos geralmente dependem do combate corpo a cor. Essa individualidade também é útil para desabilitar individualidades do tipo transformação, que envolve ocultação e forçar o usuário a revelar seu verdadeiro eu. Aizawa usa os seus óculos para esconder seus olhos, impedindo que os oponentes vejam para quem ele está olhando e quando ele pisca. Ele serve para proteger seus olhos também. O apagamento exige que o usuário veja o corpo físico do alvo pessoalmente para ativar, o que pode ser evitado simplesmente se escondendo atrás de obstáculos ou obscurecendo a visão do usuário. Também não conta se o que o usuário vê é apenas uma construção ou poder controlado pelo oponente, tem que ver o seu corpo real. Os efeitos do apagamento podem durar enquanto Aizawa puder manter os olhos abertos para ativá-lo. Sempre que o apagamento é desativado, o cabelo do Aizawa volta à sua posição original, da qual o inimigo observador pode aproveitar para prever uma abertura potencial para um ataque. Por mais que essa habilidade seja fraca contra usuários do tipo mutante, que tem suas características físicas mudadas, ela consegue anular todas as habilidades dessa lista aqui. E por isso, ela vigora em primeiro local nessa posição. Até o poder da Eri, que é muito apelão, ainda assim é apagado por essa individualidade, ou não funciona contra essa individualidade. E por isso, eu considero ela como sendo a mais forte dentre todas as outras. Se você tem um poder que inibe todos os outros poderes, esse poder é o mais forte. Agora chegou o seu ver de participar desse vídeo, recomendo assistir a parte 1 desse vídeo, que nós temos da posição 10 até a posição 6, e desse aqui foi da 5 até a 1. E agora eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo se você concorda, discorda, e quais os seus pontos para falar sobre as posições nessa lista. Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando o coraçãozinho para vocês. Se tiverem gostado desse vídeo, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Estou deixando aqui na tela final os dois últimos vídeos aqui do canal, que eu acredito que vocês vão gostar. Inclusive a parte 1 desse vídeo aqui. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!